Olá, seja bem-vinda ao canal Segredos da Argélia. Curte, comente, compartilhe e inscreva-se. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Me chamo Fernanda. Hoje vamos começar aqui uma sequência de vídeos, tá? Vocês vão me ver aqui nessa sequência de vídeo todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, ok? Eu quero ver se eu assumo esse compromisso, né? Eu sempre falo pra vocês, ah, vou gravar vídeo e não consigo. Pra vocês terem uma ideia, hoje é 15 de dezembro de 2024 e eu quero posicionar aqui vídeos da melhor maneira possível pra ter uma sequência legal de conteúdo, tá? Então, esses vídeos, todas as sextas, é o meu objetivo desde já. Bom, hoje eu gostaria de falar um assunto importante aqui com vocês, de relevância, né? Que eu vejo que é uma dúvida muito grande, assim, no sentido de ser importante o cara com quem você se relaciona a ser religioso, né? É importante ele ser religioso. Gente, vamos conversar. Às vezes, as pessoas, elas estão tendo um relacionamento religio... Perdão, relacionamento virtual e elas gostam de frisar, né? Elas vêm no meu privado e falam assim pra mim, Fernanda, ele é um homem muito religioso. Gente, vamos conversar aqui um pouco sobre isso, né? Quando você vira pra mim e fala assim, Fernanda, ele é muito religioso. Fernanda, ele é um homem religioso. Gente, presta atenção em uma coisa muito importante. Se ele é muito religioso, graças a Deus, mas se ele não é muito religioso, a religião, ela não significa religiosidade, tá? Vocês podem não conhecer do Islã, mas vocês conhecem no Brasil pessoas muito religiosas, né? Em vários segmentos religiosos, não necessariamente no Islã. E eu tenho certeza que vocês sabem que há pessoas que estão muito focadas na religião, frequentemente na religião, mas que, na verdade, têm muitos desvios de caráter, de conduta, julga os outros, faz mal para os outros, né? Há pessoas que não são tão focadas em religião, outras até que não têm religião e que são de boa índole, bom caráter. Então, a gente precisa pensar o seguinte, se ele é um homem muito religioso, não significa que ele é santo. A religiosidade, ela é uma busca interior, unilateral, né? Uma busca que te beneficia. E quanto mais você se achega à religiosidade de coração, mais você se beneficia, mais você se transforma. E as pessoas à sua volta, elas vão sofrer um impacto positivo com as suas mudanças. No entanto, o fato de você ser muito religioso, um fanático, talvez, não sei, isso não diz respeito a você ter bom ou mau caráter. Então, se você vira para mim e fala assim, Fernanda, eu conheço um muçulmano muito religioso. Gente, eu vou dar um exemplo. O meu esposo, ele é muçulmano de nascença, assim como o meu filho é um muçulmano de nascença. Eu sou uma muçulmana revertida e vocês sabem disso, né? Eu sempre escuto, às vezes, até uma graça falando, ah, você está com o seu cabelo solto. O que é muito triste, porque você devia valer o seu caráter, o que você faz de positivo, o impacto que você causa positivo para as pessoas. Então, eu, por exemplo, não uso o hijab sempre. Mas, se você me procurar no meu Instagram, por exemplo, eu posso agora até demorar para te atender. Mas, eu vou te atender. Eu vou te dar uma opinião sincera, de amor, de carinho. Eu não vou cobrar nem um centavo por essa ajuda. Por quê? Porque eu acho legal assim. Mas, o fato de eu achar legal assim, não significa que outras pessoas não podem achar legal diferente. Entende? E assim é para tudo na vida da gente. O que você faz de positivo não tem a ver com você ser um bom religioso. É óbvio que religiosidade não tem a ver com você seguir dogmas. Você pode ser uma pessoa muito religiosa, de muito caráter e ser muçulmano. Como você também pode ter as mesmas qualidades e ser cristã. Você pode ter as mesmas qualidades e seja o dia. Não importa quem você é. O que importa é a sua essência. Então, eu gostaria de deixar bem claro. Desculpa, gente. Vou conectar aqui o cabo, porque eu tenho medo de desligar no meio. Eu gostaria de deixar aqui bem claro. Não se preocupe com a religiosidade dele. Se preocupe com quem ele é. Entende? Isso é muito, mas muito importante. É lógico que, nas redes sociais, você tem um conjunto de pessoas muito misturadas. Mas, como a religiosidade é uma coisa muito íntima, ele pode saber o livro sagrado dele de cor. Ele pode usar as vestimentas mais adequadas para a religião dele. Mas, acima de tudo, isso não diz se ele tem caráter ou não. É muito importante. A gente, diante de toda essa situação, a gente tem que saber reconhecer a pessoa pelo coração. Saber reconhecer aqui dentro. Não pelo que as pessoas te dizem, mas pelo que você sente. Para isso, você tem que estar despido de preconceito. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Breve mais um vídeo. Te lembrando. Assalamualaikum. Bye, bye.